Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone revelou um problema que ela tem. Antes de ver o que ela disse, deixa um likezão no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Gente, eu preciso de vídeo. O probleminha que eu tenho com vocês é... Encolir comprimido. Cara, fala que não é só comigo esse problema, por favor. Porque, cara, eu não consigo. Eu tomei grifadinho, vocês podem ver. E eu tenho que tomar esse comprimido aqui. São dois, né? Por causa da dosagem. Só que, gente, eu não consigo. Eu já acho ele grande. Eu cortei em quatro pedaços. Morrer! Se for mal, alguém mais faz isso. Não me fale, porque eu tô tão preocupada. Mas, tipo, minha mãe já falou, cara, eu não sei o que, se eu não consigo encolir o comprimido. E aí tem uma menina que eu conheço, gente. Ela tem 10 anos. E ela engole o comprimido enorme. Mas o problema deve ser com o mundo. Gente, vocês também são assim. Olha, pra vocês verem que eu não tô furo maluca ainda. Gente, qual o remédio que você toma? De pirama ou de uma grama? Gente, vocês têm noção do tamanho do remédio de uma grama? É assim, eu não. Não, não, tranquilo. Eu não consigo tomar um... Hum, tá bom, remédio pequeno nenhum. Sim, eu tenho que ver se você toma de um... Gente, sabe isso? Sabe aquele remédio de piolho? Aquele pequenininho, pequenininho. Gente, eu não consigo tomar. Eu consigo. Tem que ver se entrar, tá?